Não sou independente, somos escravizados pelo sistema, diz morador de rua no 7 de setembro. Morador de rua diz que toda a população brasileira é escravizada de maneiras diferentes. José Tavares, neto de 51 anos, vive nas ruas de São Paulo entre idas e vidas há mais de três décadas. Nesta quarta-feira, ferial de 7 de setembro, ele diz que não se considera independente. Do ponto de vista de José, não só ele, mas toda a população brasileira é escravizada de maneiras diferentes. A independência que você tem é a mesma que eu tenho. Infelizmente, nós somos escravizados pelo sistema cruel. Eu, do meu jeito, sofrendo a natureza, frio, a chuva, eu estou todo molhado. Eu não durmo. Eu sento numa calçada e cochilo um pouco. Você é escravizado dentro da sua casa. Você paga pelo pão, você paga pelo litro de leite. E não é pouco. O litro de leite chega a custar 10 reais. Isso não é o Brasil. É o militarismo querendo expor o que eles querem. Não o que você necessita, afirmou a BBC News Brasil, da Praça da Sé, no centro de São Paulo. Ele diz que o sonho dele é conhecer um nerd de 5 anos e reencontrar a família que mora em Cabrobó, no sertão de Pedabuco. Por isso eu estou aqui, passando por cima de veneno, por cima de tudo. Eu não os vejo há anos. Não sei nem onde moro mais. Tenho saudade. José conta que ainda não voltou para a terra natal porque foi fraco perante as drogas. Infelizmente, eu me aprofundei nessa porcaria chamada cocaína. Minha vida, meu sangue, meu organismo só se dá bem com química e eu estou lutando contra isso. Conta. Grito dos Excluídos Durante a comemoração do 200 anos de independente do Brasil, movimentos sociais foram até a Praça da Sé, região de grande concentração de pessoas em situação de rua para distribuir comida e roupas a moradores da direção, nação conhecida como Grito dos Excluídos. Iniciada em 1995, o movimento que distribuiu ao menos 3 mil kits de alimentação da Sé vira-se contrapor ao Grito do Ipiranga de Dom Pedro I. A intenção, segundo os idealizadores, é dar voz a quem quase nunca é ouvido. A reportagem da BBC New Brasil José diz que se pudesse fazer um pedido direto ao presidente, seria que para que cuidasse dos mais necessitados. Ao ser questionado sobre o que espera no próximo presidente, José gostaria que houvesse um maior investimento das crianças. Eu espero que Deus abençoe a mente deles, porque não é para mim e para as crianças eles têm que ter um futuro. Isso aqui aponta para pão com presunto. Está sendo meu almoço, não comi nada. Estou comendo devagarzinho, para não acabar logo. Quero que eles tenham um almoço com arroz e feijão, diz. José diz que se pudesse fazer um pedido direto ao presidente, seria para cuidar dos mais necessitados. Divida essa renda. É muita grande investida em algo que por muitas vezes nem precisa. Deboradia de empregos. Eu passei a noite só de camisa, todo molhado e tênis furou. Tô nem aí, eu sou acarejado, diz. Volta a Pernambuco. José conta que o sonho de voltar para a terra natal está mais próxima. Após a promessa de uma passagem para Pernambuco, que recebeu depois de ajudar o motorista. Eu fui com um galão aqui, praça de ser, até o ponto de combustível para o dono de uma Honda Fit. Abasteci e fiz o carro dele funcionar, porque eu sou um mecânico profissional. Ele falou, aqui estão meus dois duos de telefone. Mês que vem eu estou aqui e vou te levar na rodoviária. Conta. Ao ser perguntado sobre o que farei ser que chegar em Pernambuco, ele responde rapidamente. Pegar meu filho, que agora está com 2,02 metros de altura no colo, porque faz 5 anos que não tenho esse direito. Não quero mais nada. Pode vir uma couva carreta de euro ou dólar. Que eu toco fogo em todo, mas me levem lá. Desculpa, eu estou meio emocionado, mas eu sei o quanto a saudade dói. Ela mata devagarzinho, de ir chorando.